É o favelão de rua, respeita a porra, respeita a porra Atenção meninas, quer feitar pra pista, quer perder de vista, gosta de iludir Bota esse chatinho, bem desfiadinho, mostrando a marquinha, só pra seduzir Faz carão, manda um beijinho, quebra de lado, faz coraçãozinho Tô só puxando a tropa Faz carão, manda um beijinho, quebra de lado, faz coraçãozinho Faz carão, manda um beijinho, quebra de lado, faz coraçãozinho Faz carão, manda um beijinho, quebra de lado, faz coraçãozinho Faz carão, manda um beijinho, quebra de lado, faz coraçãozinho Barulhando tudo em WK Atenção meninas, quer feitar pra pista, quer perder de vista, gosta de iludir Bota esse chatinho, bem desfiadinho, mostrando a marquinha, só pra seduzir Faz carão, manda um beijinho, quebra de lado, faz coraçãozinho Faz carão, manda um beijinho, quebra de lado, faz coraçãozinho Faz carão, manda um beijinho, quebra de lado, faz coraçãozinho Faz carão, manda um beijinho, quebra de lado, faz coraçãozinho Tô só puxando a trapa